Com 10 discos lançados, 2 projetos especiais e inúmeras canções gravadas por outros artistas, o meu entrevistado é Lenine. Lenine, muito obrigada por me receber aqui, por estar com a gente no Ponto de Vista. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vlada. Não é, Vlada? Achei lindo esse nome. Obrigada. Encontro quase russo, um encontro russo, Lenine Vlada. Que bom, que gostoso. Muito bacana e um prazer estar aqui dando o meu Ponto de Vista. Ai, que gostoso. Estou muito feliz também. Bom, Lenine, a minha primeira pergunta para você é a seguinte, são 30 anos de carreira. Como que você se reinventou ou como você se reinventa nessas 3 décadas? Muito difícil isso? Eu não tenho uma mínima ideia, não. Porque o que acontece, na realidade, é tudo muito intuitivo o meu processo. Não fui acadêmico. Eu, na verdade, estudei engenharia química. Nossa! Então, esse processo de criar e as outras profissões que eu terminei exercendo por decorrência da criação, que eu passei a arranjar, a gravar, a produzir, a mixar, que são todos uns desdobramentos, digamos, da música. Eu fui fazendo isso meio autodidata. Foi meio metendo a cara e descobrindo o processo. Então, nunca tive muito dogma, porque eu fui me jogando nesse processo, justamente. Mas eu sempre falo isso. Eu sempre tive uma grande parceira ao meu lado durante esses anos todos, que eu chamo de A Senhora Estranheza. que essa dosagem de estranheza, que está muito próxima de mim o tempo todinho, que eu não sei definir o porquê, mas em tudo que eu faço ela estar presente, eu acho que ela que é a minha grande parceira e que me leva sempre mais além. A sensação é de eterna descoberta. Eu continuo descobrindo. Todos os dias são lançados inúmeros cantores, inúmeras bandas duplas por aí, né? E quando são lançadas, algumas delas, claro, não fazem sucesso, outras conseguem estourar com uma, duas músicas aí, tem milhões de acessos no YouTube. E daqui a pouco, passado um, dois, três anos, ninguém mais lembra, ninguém mais ouve falar, né? E você com 30 anos de carreira, e a gente vê também outros grandes cantores que deixaram seu nome na história, como Cazuza, Elis Regina, Renato Russo, que tem suas músicas eternizadas. E até mesmo as gerações que não viveram aquela época, cantam as músicas dessas pessoas até hoje, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso. Que você também é referência disso. Eu só posso comentar que eu não tenho a mínima ideia no que dá. O que detona isso? Se eu ousasse dizer, ah, não, eu sei, é fruto do meu trabalho e tudo. Não, tem o trabalho, tem a dedicação. Mas, acima de tudo, tem uma coisa que é impalpável, que não dá pra descrever, que é a hora que você faz alguma coisa e que toca a alma do outro. Sem precisar de nenhum subterfúgio, de nenhuma legenda. A canção parece que nasce, parece que é psicofonada, parece que alguém já tinha feito, que você apenas capturou. A gente fica perseguindo isso a vida toda, mas raramente isso realmente acontece. Eu acho que criar e compor é procurar esse tipo de beleza. Nem sempre você chegar no cerne da questão, mas ficar em redor dela a vida toda. Muito bem. Bom, Lenine, muita gente conhece, muitas pessoas conhecem o Lenine como cantora. Agora, muitas pessoas talvez não se lembram ou não sabem que você também já, que outros grupos como Rapa, como Gilberto Gil, Neymar Togrosso, já gravaram canções suas e você já produziu álbuns também, de Maria Rita, Chico César. O que é mais difícil ou mais fácil pra você? O que você gosta mais ou menos? Como que é? E também, porque quando você faz algo pra você, tem uma responsabilidade. Quando você faz algo pros outros, é mais responsabilidade ainda, não é? Eu não julgo assim, eu não penso na responsabilidade. Se eu for pensar na responsabilidade, eu vou deixar de fazer tudo. É tudo que dizia assim, veja bem, né? É muita dor de cabeça, né? Agora, você falou uma coisa, quando você formulou a pergunta, você falou em gostar. Eu acho que essa coisa, gostar e paixão, é fundamental em tudo que eu faço. Eu não saberia produzir alguém que eu não admire. Então, eu tenho essa coisa de ser, pelo fato de não ter sido um processo acadêmico, eu só faço com muita paixão envolvida. Mas eu tenho que ser honesto com você. Mais de 50% do que eu produzo não é pra mim. Eu só gravo o que os outros não ousam gravar. Mas você é muito crítico mesmo. Não, não só por isso. Porque quando... Existem duas coisas diferentes. Um é o exercício da criação. Quando você exercita isso, o mais importante de tudo é o objetivo que você quer chegar com aquela canção. Pode ser, por exemplo, um espetáculo de dança, como agora eu estou finalizando a segunda trilha que eu componho pro Grupo Corpo. Pode ser pra uma novela que tem uma abertura e que uma diretora como a Denise Saraceni me manda uma sinopse e diz, faz uma canção. Ou quando Bethânia vai fazer um disco novo como o Oasis e diz assim, vem cá, faz esse violão aqui, pega essa música e produz pra mim. Você entende? Então são muitos tentáculos de uma mesma coisa, que é criar. Criar, não tem que ter dogma. Então eu como compositor sou muito mais aberto, sou um cara muito mais amplo. Como intérprete eu não me sinto capaz de cantar muitas coisas que eu componho. Porque eu não me sinto um grande cantor. Eu tenho uma coisa da minha projeção do corpo, que o violão que eu toco é quase uma projeção do meu corpo. Parece que está faltando algo aqui, é isso? Não, isso é uma assinatura, digamos assim, que fica muito evidente quando eu gravo meus discos, mas que não fica evidente quando outros gravam minhas músicas. Então são muitos processos diferentes. O melhor de tudo é saber que eu consigo fazer sempre três, quatro coisas simultaneamente. Elas se alimentam e eu fico achando que eu estou só me divertindo, 24 horas por dia. Bom, já que você falou de música, o mix de estilos é a sua grande marca registrada. E a marca registrada do seu som, MPB, samba, eletrônico, um pouco de rock. Tudo isso com a batida inconfundível do seu violão, né? Mas no meio de tudo isso agora, com a sua nova turnê, o Chão, né? Que é a turnê que você está levando aí para as cidades. Você trouxe um novo elemento aí que eu achei muito interessante, que às vezes passa desapercebido na correria nossa do dia a dia. Que são esses sons sensoriais, como a gente disse, a batida de um coração, os passos, o canto de um passarinho. Onde que você foi buscar tudo isso? Porque, como eu disse mesmo, às vezes passa desapercebido. A gente vive numa loucura mesmo diariamente, né? Toda essa descoberta se deu pelo estímulo inicial de desejar fazer um disco sem bateria ou percussão. Isso só como estímulo. Veja bem, Pantico Rocha e Guila, que trabalham comigo há muitos anos, e é um parceirão. Só estão ali, sem tocar, só eventualmente ainda toca. Mas eu queria um estímulo que me levasse a caminhos diferentes. A ideia era essa. Eu não sabia onde ia chegar. Quando eu fui gravar a primeira música, como eu te falei, a porta do estúdio estava entreaberta. Eu fui ouvir e estava lá o passarinho, o Frederico, da minha sogra, cantando lindamente no tom e evoluindo com o arranjo. Aquilo foi uma descoberta muito poderosa. Eu não só assumi o canto do passarinho e como isso foi um briefing, isso foi uma janela em que eu passei a compor as canções já imaginando a situação, a ambiência. Eu já comecei a compor, malvadeza, judiar assim, ouvindo as cigarras do verão do Rio. Uau, 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 uau. Outro som que é, todo dia eu estou com uma máquina de lavar, centrifugando. Muito menino em casa, muito amigo, a roupa está sempre lavando e o barulho da centrifugação é outra coisa que na hora eu lembrei e já sabia seres estranhos. Eu passei a compor as canções já ambientando essas canções nesses sonhos que povoam. Mas o mais interessante de tudo é que nenhum desses sonhos foram manipulados. Nada disso foi editado. Então eu usei de uma maneira, eu usei a eletrônica de uma maneira orgânica. O som do pássaro que você ouve foi o que ele cantou. Não teve repete aqui ele ou corta, isso aqui não ficou bom. Não, o track é inteiro e limpo. Assim são os passos em volta do meu arquidário. Assim é o coração do meu filho, com a arritmia que qualquer coração tem. Então isso tudo eu levei muito em consideração no chão. Junto de Arafim É a dor do meu coração Nossa, Lenine, olha, fantástico. Eu quero agradecer você, eu sei que você tem que ir correndo lá passar o som, mas muito obrigada. Eu quero, antes de terminar essa entrevista, entregar esse presente para você. Que eu sei que você, gente, o Lenine, ele é apaixonado por orquídeas. Como que você falou para mim, Lenine? Eu sou um orquidoido, rapaz. Orquidoido, é isso mesmo. E essa aqui é uma semi-alba, isso é uma coisa especial, hein? É um presente da cidade de Rio Claro para você, do Círculo Rio Clarense de Orquidófilos. Não sei se você sabe, Lenine, mas em Rio Claro tem a maior exposição de orquídeas do Brasil. Então, quando eles souberam que eu ia vir fazer essa entrevista com você, fizeram questão de mandar esse presente aqui para você. Está muito calor, ela está um pouquinho murchinha, mas você cuidando bem dela. Não, isso é normal. Olha, foi uma surpresa, mas não foi tanta surpresa que quando eu cheguei para a gente, antes de começar a entrevista, eu cheguei e vi uma plantinha ali. E aí eu olhei e disse, e aquela plantinha? Aí ela cortou o assunto, não, é um presente, Rio Claro, da turma, dos Orquidófilos. Mas eu sabia que era um orquí lindo. Lenine, querido, muito obrigada. Sucesso para você cada vez mais. Bom show, sempre ótimas turnês e que você continue sendo esse cantor, esse compositor, enfim, que leva alegria e, sem dúvida nenhuma, enaltece muito a nossa música brasileira. Obrigada, viu? Obrigado, Vlada. Obrigado, rapaziada de Rio Claro, que me mandou carinhosamente essa orquídea. É mais uma memória para a minha vida. Meus olhos, meus olhos, meus olhos, meus olhos, meus olhos de agir.